Fala! Sejam bem vindos! Eu sou o Aka e essa é a série Rejaz por Rejaz. Estamos no meio da guerra de Mutapa contra Mutapa, guerra na qual iremos finalizar em breve. Ei você! Quero paz! Ok! Quero paz! Paz! Quero esses 3 lugares. Tenho direito. Eu vou pegar esses outros lugares por 50 pontos administrativos. Ivory e produção? Não sei. Tem 2 e 3. Ivory também. Esses 3 lugares. Vamos pegar só esses 3 lugares. Vamos gastar pontos diplomáticos com isso. Não quero que você se torne meu vassal. Não quero isso. Quero armamenta. Educados. Vamos esperar só termos um pouquinho de pontos administrativos aqui. Que não estão subindo. Não entendo porque. Vocês não estão subindo. Vocês estão subindo. Vocês estão subindo. Não vou parar e perder o Westernização. Agora. Agora. 120 de Westernização. Não deu. Vamos perder dessa vez. Mais um herdeiro ótimo. Você pegou o nosso torno. 23. É engano meu. 24. Estou ganhando 1. Hum. Chegou. Eu entendi, externizar significa gastar 2.800 pontos mensais, agora neste exato momento eu estou gastando 7 administrativos, 7 diplomáticos e 7 militares, e esses pontos diminuem exatamente de onde eu tiro, então na verdade eu estou consumindo o ponto militar por mês, onde você está me oferecendo? Sena, então eu nunca vou ter os pontos administrativos necessários para pegar, esse lugar, o que eu posso fazer é tentar, vou limpar isso aqui, transformar os meus assalos, pegar dinheiro, e é isso. É a única coisa que eu poderia fazer, porque eu nunca iria ter pontos administrativos suficientes para transformar essas regiões em cores. Ok! Se não tem como, não tem como. Vamos pegar esses exércitos e trazê-los Para essa região Um meio muito mais rápido, aparentemente. Temos dinheiro quase o suficiente para construir nossa embaixada Mais algum do caso Chegaremos lá. Ah! Precisamos converter mais um lugar. Tomar van? Não. Melhor nossa relação com o Oman. Estou tentando. Mais trade em campo. Ei, Oman! Que tal você ser meu aliado? Tem que eu já preenchi todas as varas. Eu preciso usar embaixada. Ok. Embaixada. 117 do caso. O Bahamas não me considera mais seu rival. Legal. E vocês? Deem só os Koks. E Koks, voltem para cá. Preciso daquele restante de tropas ali. Vamos perder 10% na minha produção. Por que não? Faz muito sentido também. Muito legal. Fato é. Temos que ficar parados por um tempo. Enquanto a oesternização. Continua. Peace and War. Na Pérsia. Boa sorte, Pérsia. Prepararam que minha... Meus pontos militares estão diminuindo? Estou um parados parados. Ganhar um destino de piedade? Com certeza. Queria 120 de... Olha o God. Isso é muito Army 32. Isso é muita coisa. Super T. O Navy 32. Meu Deus. Lá se vai todo um trabalho. Somos em vigésimo lugar ainda no Anki. Ok. Vamos construir nossa embaixada. Posso construir em qualquer lugar? Vamos construir em Cairo. Pronto. Pronto. Vai demorar muito? 23 de maio de 1600. Vamos lá na Pérsia. Vocês, voltem. Vem aqui. Pegar bastante de tropas ali. Neste momento, como estão espalhados os nossos municípios? Estou coletando. Devei tentar transferir pra cá. Aí eu deixo coletar. Ah não. Estou transferindo. É isso mesmo. Um monte de grande parte dos dinheiros ali. Na verdade, Gujarati. Que é... Quem é Gujarati mesmo? Esses caras. Eles... Eles... Coletam 4 Gucatos. Aqui é bastante coisa. Eu poderia empurrar 1.37. Aqui eu estou empurrando 9.7. Muito por causa dos... Barcos. Mas Bahamas também coleta bastante dinheiro aqui. E aqui Bahamas também coleta... Bahamas empurra na verdade. O que não é ruim. Na verdade. Bahamas empurrando nessa direção. 10 do caso, eu entro aqui. Aí aqui eu empurro 9 do caso pra cá. E aqui eu vou fazer tudo. Portugal tem trade power aqui? É isso? Portugal está empurrando... Oh God! Como isso aconteceu? Portugal, saia daqui! Malditos. Por isso meus Gucatos. Deve eu ir montar. Portivários estão empurrando muito Gucatos. Eu poderia... O que eu estou coletando, certo? Coletando. O que eu poderia fazer é... Transferir pra cá. E aqui? E aqui? Estou coletando então. Deve eu estar empurrando. E aqui. Mas me falta um mercantil. A gente tem uma maior parte aqui. E chegamos com uma quantidade... Uma quantidade significativa na unidade do Gucatos também. Tanto que a expoens está empurrando 7 do Gucatos aqui. E eu estou tentando me trazer de volta. Onde estão os mercantes? Aqui. 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 Talvez você... Você. Que não está fazendo nada aqui. Volte. Eu vou tentar coletar esse lugar. Eu vou empurrar pra cá. Eu vou empurrar pra baixo. Ajudar Portugal. Eu estaria coletando. Não, não. Algo. Fiz alguma besteira. Tirei um cara de onde não era pra tirar. 9 do Gucatos. Eu venho pra cá. Estou empurrando pra cá. Eu estou coletando aqui. Mas ao invés de empurrar pra cá. Vou coletar aqui. Que regiões tem 43%? E que regiões tem 55%? Poderia entrar pra essa direção. 21 do Gucatos. 9 pontos. Alguma coisa. Bom. Aumentou alguma coisa. Fala alguma coisa. Claro que eu estou coletando. Vou sempre colocar os apenas. Ótimo. 29. O 5.17 aqui aumentou um pouquinho. Depois ele também ensinou mais. 3 do Gucatos. O que é muito considerável. Ok. E barcos. Vocês já estão aqui? 21 do Gucatos. 21 do Gucatos. Não. Como está nosso ranking? Somos oitavo em poder. Na iniciativa. Décimo sétimo em militar. São mais exércitos aqui. Vamos construir mais algumas tropas. Como está? Precisamos de cavalaria. Um pouco de infantaria. Precisamos de dinheiro primeiro. O G7 do Gucatos. Nenhum mais do que eu queria. O Gucatos está coletando aqui agora. Estou coletando. Precisamos de 9 do Gucatos. Precisamos de 12 para lá. Estou coletando 5. Ainda não sei se empurra nessa direção ou nessa direção. É fácil ver. Estou produzindo 29.5 do Gucatos do comércio. Vou empurrar para cá. 26. Então. Para cá é melhor. Certo? Muito melhor. Muito melhor. Além disso. Esse cara está empurrando um 9 do Gucatos. Que é muito considerável. Aqui não está acontecendo nada. Meu trade power aqui não é tão grande. Não é significativo. Também não é significativo. Mas aqui. Já é o 62 do trade power. Eu poderia empurrar o recláutico. Para lugar nenhum. Tenho que coletar aqui. Esse lugar aqui. Eu também tenho que coletar. Bom. Acho que não dá para fazer nada muito diferente. Do que eu estou fazendo. em vocês. Eu vou atacar. Elegeram Albert VI da Áustria. Como imperador. Perder tradição. Ou perder. Ou a externalização. Bom. Acho que menos de zero não fica. Certo? Ah não. Ou fica. Não sei. Vamos perder. Pronto. A Lituânia. Está me chamando. Está me chamando. Para uma guerra. Contra. Os Otomanos. Estão se defendendo. Na guerra. Estão. Primeira. E Golden Orden. Os Otomanos. Aparentemente. Acabaram. De declarar a guerra. Ah não. Estão se defendendo. Contra. Os Otomanos. A Lituânia. Estão se defendendo. É uma guerra ofensiva. Hum. Não entendo. Vou entender. É isso aqui. Está em guerra. Com os Otomanos. Crimeia. Cicace. Golden Orden. Tá bom. Ok. Os Otomanos. Estão. Em uma guerra. Contra. Lituânia. Suécia. Polônia. O que Portugal tinha a ver? O que eu tinha visto Portugal? Ah. Era Polônia. E provavelmente eu concluí com Portugal. O que acontece é o seguinte. Vocês tem tecnologia 15. Ideias e manias aristocratas. E de comércio. E vocês tem ideias ofensivas. Três pontos de ideias ofensivas. Tecnologia 15. O que mais está? Polônia. Certo? Tem tecnologia 15 também. Tem guerra aqui. Suécia. Parece que tem tecnologia 16. Bom. Na verdade eu acho que a hora é essa. A hora de conquistar alguma coisa dos Otomanos. De retirar terras deles. É essa. Queremos mais algumas regiões aqui. Pelo menos para formar a Arábia talvez. Seria bem legal. Ou Islã. Islã dá falta muita coisa. Formar nosso governo. E de 5 estabilidade. 200 pontos administrativos. E nada muito legal. Manpower e Vassal. Não. Não é tão legal assim. Talvez formar a Arábia. Eu preciso de Alepo e Damascus. Damascus está aqui. Alepo está aqui. Eu preciso dessa região. Talvez aqui. Aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Eu preciso dessas 3 províncias. Infelizmente eu tenho causas. Eu tenho. Eu tenho apenas esse. Esse claim aqui. Apenas esse. Causas bem. Eu posso tomar somente vão. Enfim. Eu vou fazer uma pequena pausa. No próximo vídeo eu decidirei. Se eu irei. Entrar nessa guerra. Com os notumanos. Ou não. Muito provavelmente sim. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.